Sete horas e trinta e um minutos agora, irmãos gêmeos, são presos em uma operação aqui em Curitiba. Um dos suspeitos gravou um vídeo fazendo ameaças antes de matar um adolescente. Parecia que era um machão da boca. Quando a polícia chegou a história foi outra. Foi no ar. Dos presos é esse rapaz, Alisson Pinheiro, de 22 anos. Neste vídeo ele aparece armado e faz ameaças. Ainda mostra o filho, um bebê. A polícia também prendeu o irmão gêmeo dele, Alessandro Pinheiro, e um terceiro suspeito, Paulo Ricardo da Rocha. Eles são suspeitos de matarem Matheus Donizete Silva, de 17 anos, no bairro Parolim. O crime foi no dia 29 de janeiro. De acordo com a investigação, além de matarem o jovem, eles ainda tentaram matar um outro homem de 21 anos. Segundo a polícia, os suspeitos armaram uma emboscada contra as vítimas. Tudo motivado pelo envolvimento no tráfico de drogas. Foi uma emboscada, ou seja, esses criminosos tomaram ciência que esse adolescente e essa outra vítima estavam vendendo drogas. Organizaram essa aproximação a pé mesmo, no bairro Parolim. Fecharam eles em um beco, que é o chamado beco da morte. E ali desferiram inúmeros tiros, matando o adolescente e ferindo essa outra vítima. A polícia agora procura o quarto suspeito, William Thiago Surek, de 30 anos, que está foragido. Mas não vai ficar por muito tempo, né? Tá aí, tá aí a imagem dele pra você ver. Surreal, né? Ainda colocaram o vídeo a criancinha, o filho. Um bebê, gente, que não tem a mínima noção. E a criança que... O ambiente é que faz a criação de qualquer pessoa, concorda? O ambiente é o principal. Se a criança nasce e cresce no ambiente de armas e drogas, o que é que ela vai entender da vida? Que isso é normal. Que isso é assim mesmo. Mas vou te dizer um negócio, hein? Bandido não tolera isso, viu? Bandido não tolera exposição à criança. Não tolera. Ainda mais as grandes quadrilhas, porque sabe que isso gera comoção. E gera mesmo. A gente tá aqui revoltado do outro lado. Você não tá revoltado aí na tua casa? Tenho certeza que você se revoltou. Né, meu nenê? Se pegar o bigode... Ah, o que é isso, gente? O que é isso? Drogas e armas. Lembrando que isso também é crime, tá? Então, por isso também deve ser responsabilizado.